Estamos de volta com Falando Nisso Band e olha só, você vai pegar as estradas? Fique de olho, novas leis de trânsito. Quem está tirando as dúvidas pra gente é o advogado Antônio José Júnior participando com a gente. Nós temos outra participação, né, Sô? Pois é, agora junto com o doutor Antônio José Dias Júnior, que é especialista em trânsito, nós vamos dar um pulinho daqui de São José dos Campos até Goiás, uma terra linda, conversar com o Daniel Londes. O Daniel, o que aconteceu com ele? Ele teve uma das mãos e um pé amputado depois que ele sofreu um acidente de trabalho. E após esse acidente de trabalho, ele teve que tirar a CNH especial. Agora, vamos ver como é que foi esse processo pra tirar a CNH especial, tanto pra moto, né, Daniel, quanto pro carro. Obrigada por você estar aqui com a gente, meu querido. Boa tarde. Ah, eu que agradeço. Boa tarde. Pois é, só corrigindo, eu não tenho o pé amputado. O pé, eu rebentei o tendão de Aquiles. Ah, ok, desculpa. E aí ele foi colado de volta, né, foi feito toda a cirurgia, perdi mais ou menos em torno de 90% do movimento do pé, mas ele ainda, graças a Deus, continua. Graças a Deus, desculpa, foi um erro meu de informação. Não, não, tranquilo. Olha só, eu já tinha habilitação A e B antes de acidentar, porque eu acidentei com 19 anos e eu tirei a carteira com 18. E aí quando eu fui renovar a minha, pra poder pegar a definitiva, aí o médico disse que eu tinha que passar por uma junta médica, né, porque não podia me dar a definitiva, porque eu não tinha uma mão. Isso é o certo a se fazer. Então, eu peguei, eles me encaminharam pra uma junta médica e na junta médica eles disseram, me negaram, né, a habilitação A e só a B. Então, eu, pra mim, não ficar parado e ficar sem habilitação, sem poder andar. Então, eu aceitei na época e tirei, né, a habilitação B. Fiz todas as provas, tal, passei pela junta, todo aquele trâmite que o Detran pede pra gente. E junto isso, eu já fui tentando também conseguir a minha habilitação A, porque eu sempre gostei muito de pilotar moto, aqui em Goiânia também o trânsito anda melhor, eu ando muito aqui. Então, demorou alguns anos e aí, assim, pra entender no contexto geral, passei por quatro juntas médicas e nas quatro, nas três anteriores foi me negado, dizendo que eu não podia, que eu não conseguia pilotar moto, sem deixar eu fazer prova, sem nada. Então, com o passar do tempo, eu ainda fui insistindo, 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 até que uma médica falou pra mim, não, então vamos fazer o seguinte, se caso ele quer muito, então vamos deixar ele fazer a prova e a prova vai dizer se ele consegue ou não pilotar moto. E assim foi feito e aí, graças a Deus, eu consegui aí passar de primeira. Então, se tornei o primeiro habilitado no país a possuir habilitação A de moto. Graças a Deus, né, Daniel? Agora, doutor Antônio, o Daniel foi persistente. Ele sabia, ele falou, eu quero fazer porque eu sei que eu posso fazer. No caso da pessoa ser negada a primeira vez, mas ela saber que tem condições, ela tem que seguir os mesmos passos do Daniel ou ela pode entrar com uma liminar, alguma coisa nesse sentido? Então, se ela se sentir que está sendo limitada o seu direito, ela pode sim procurar um advogado dela de confiança e entrar na justiça. Por quê? O que que acontece? Existem regras para o veículo adaptado e se a pessoa, ela atinge essas regras, ela tem que receber a habilitação. Eu tenho um amigo meu de faculdade que também tem a mobilidade reduzida e ele teve problemas diversos durante a sua tentativa de tirar o PCD e nós tivemos que acessar a justiça. Para quê? Para que o Detran do Estado de São Paulo autorizasse ele a fazer o exame dentro do carro dele adaptado dentro das limitações. Porque cada deficiência, ela limita de uma certa forma. Então, não adianta você pensar numa junta médica se você não pensar num indivíduo. Por exemplo, se ele tem um problema que é a falta de um braço, de uma mão, o carro tem que ser adaptado para aquele problema dele. A moto tem que ser adaptada para aquele problema que ele tem. Não com um general, ah, um geral, ah, eu tenho um problema e meu carro vai ser assim, vai ser automático. Não, você tem que ver qual é o problema da pessoa, qual é o problema do motorista. Agora, Daniel, me conta o seguinte, meu querido, infelizmente o nosso tempo é curto. Você, durante a pandemia, precisou fazer algum tipo de serviço referente aí a CNH ou alguma coisa referente a trânsito? Não, não, na pandemia foi tranquilo. O que, na realidade, o advogado acabou de falar é porque existem as adaptações e as letras que vão atrás da habilitação especial da gente. Então, para carro meu tem três adaptações, que são o pombo, que é conhecido como pombo, é uma rodinha que vai no volante mais fácil. O carro tem que ser automático. Eu ainda consigo dirigir o outro manual, mas na minha habilitação vai o automático. E também os freios, né, tem que ser conjugado e eu esqueci a outra adaptação minha. E da moto, o acelerador tem que ser lado esquerdo, junto com a embreagem, que é uma das adaptações, mas eu ainda tenho que continuar com o colto, firmando, e eu só posso dirigir moto um pouco mais pesada, porque assim ela tem a mobilidade um pouco melhor. E também os freios são conjugados. Quando eu apertar o freio traseiro, ela tem que acionar as duas pinças, tanto a dianteira quanto a traseira. Então, essas são as adaptações que o Detran pediu para mim, teve, né, eu tive que fazer. Ok. Daniel, a gente vai se despedir de você agora, desejar um lindo e iluminado Natal. Parabéns pela persistência. Mas eu peço que você continue conosco também, Daniel, porque eu sei que teve mudanças na PCD. E o doutor Antônio vai explicar para a gente aí quais são essas mudanças. Obrigada, viu, Daniel? Um beijo no seu coração. Bom, eu que agradeço. Obrigado. Obrigada a você. Bom, deixa eu dar um toque para você. Você sabia que dor nas costas pode ser um sintoma de doença inflamatória? E se a sua dor nas costas vem piorando com o tempo, se ela é mais acentuada de noite ou melhora após se levantar, está na hora de você ficar atento. Sabe por quê? Está aqui, ó. Está aqui. Onde que está? Está aqui, né? Olha aqui. Vamos acessar esse QR Code que está na tela. Você coloca o seu celular aqui. É só colocar o seu celular, tá? Nesse QR Code na tela. E em menos de 30 segundos, gente, eu disse 30 segundos. Corre lá que dá tempo. Vou esperar um pouquinho. Você vai lá e coloca o QR Code. Põe o celular. Em menos de 30 segundos, é só acessar a câmera do seu celular. Você vai descobrir se as suas dores podem significar uma doença inflamatória. Olha que legal. A gente colocou na semana passada, os meninos aqui do estúdio já acessaram esse QR Code. Então, faça isso você também para saber se suas dores nas costas têm alguma coisa a ver com doença inflamatória. Né, Eugênio? É muito fácil, né? Só aquele dia mesmo o pessoal correu. Correu. Todo mundo testando aqui. Foi bem legal. Mas agora a gente vai conferir mais cores para 2021 com a Rosana Ortiz. Agora você aprenderá do número 7 até o número 12. O número 7 é relacionado à cor violeta ou à cor lilás. E a pessoa que vibra no número 7 é uma pessoa bastante mística. É um número também que você pode estabelecer parcerias. Agora nós vamos falar do número 8. O número 8 é um número relacionado ao poder. E ele é relacionado à cor turquesa ou água marinha. Lembre-se dessas cores. Turquesa e água marinha é relacionado ao chacra laríngeo. Para você verbalizar aquilo que você deseja para o seu ano. Agora nós vamos para o número 9. O número 9, a cor relacionada a ele é a cor magenta. E essa cor é relacionada aos talentos. Também é um número de busca. Para você... É um ano em que você vai buscar o seu propósito de vida. Está muito relacionado ao propósito de vida. Se a sua soma resultou em 10, 10 é a cor dourada. E 10 é um número de encerramento de ciclos e início de novos ciclos. Se você tirou o número 11, que foi o número relacionado a sol, a cor da sol, é a cor rosa pêssego. Ou você pode chamar essa cor de coral também. E essa cor é muito especial. Porque além de ela ter a ver com a autoestima, ou seja, você estará com a sua autoestima muito bem trabalhada. Mas também é um número relacionado ao amor. E dentro do número 12 tem o número 1 e tem o número 2. Então é um ano muito especial. O número 12 é uma cor relacionada com a cor prata. A cor prata é conhecidamente a cor da intuição, a cor da feminilidade. Você vai estar vibrando com todos os seus dons interiores. Você vai ter conhecimento de partes de você que você nunca acessou em outros anos. E principalmente um ano em que você possa vivenciar o amor. Obrigada, Rosana. E amanhã ela volta para falar sobre o ano de 2021 como um todo. Então nós vamos colocar hoje nas nossas redes sociais essas dicas para você fazer a continha. E não perca amanhã, 2021. Qual a cor do ano de 2021, o que ela significa e como é que você pode acessar todas as energias positivas para mudar um pouquinho a sua vida. Por falar em energia positiva, essa notícia não é tão boa não, viu, gente? Não é nem um pouco boa. A gasolina deve ficar mais cara a partir de hoje, gente. A alta, segundo a Petrobras, será de 5% nas refinarias e é influenciada pelo preço do barril do petróleo. Trata-se do segundo aumento em duas semanas. O último de 3% foi anunciado no dia 15. 14 horas e 20 minutos. Não sai daí que a gente volta já. E aí